Boa tarde, caros acadêmicos. Estamos aqui novamente para trabalhar com a disciplina de estágio supervisionado de língua portuguesa. E hoje trabalharemos com a visão geral das diretrizes curriculares da educação básica do estado do Paraná de língua portuguesa. As nossas diretrizes da educação básica de língua portuguesa é o documento norteador das orientações metodológicas do ensino da língua portuguesa em nível estadual. Lembramos que em nível federal nós temos os parâmetros curriculares nacionais. As diretrizes de língua portuguesa, elas são estruturadas em duas partes. A primeira tem por título a educação básica e a opção pelo currículo disciplinar e apresenta fundamentos para a seleção e a organização do currículo para as disciplinas, além de expor conceitos de intertextualidade. Então essa primeira parte, ela é comum a todas as disciplinas. A segunda parte, ela é específica de língua portuguesa e apresenta então a dimensão histórica do ensino de língua portuguesa, os fundamentos teórico-metodológicos, as práticas discursivas como os PCNs, oralidade, leitura e escrita, análise linguística, discussão sobre o conteúdo estruturante, os encaminhamentos metodológicos para cada uma das práticas discursivas, além da prática linguística, a avaliação, as referências e ainda exibe como anexo uma tabela de conteúdos básicos da disciplina de anexo de língua portuguesa. Cabe lembrar que assim como os PCNs, o eixo estruturador das diretrizes curriculares é os gêneros textuais ou gêneros discursivos. Mas na esteira dos PCNs, as DCs propõem, então tem uma citação interessantíssima das DCs quando ela diz o seguinte, Nesse sentido, é preciso que a escola seja um espaço que promova, por meio de uma gama de textos com diferentes funções sociais, o letramento do aluno, para que ele se envolva nas práticas do uso da língua, sejam de leitura, oralidade e escrita. Destaca-se que o letramento vai além da alfabetização. Esta é uma atividade mecânica que garante ao sujeito o conhecimento do código linguístico, codificação e decodificação, já que ele, de acordo com Soares, refere-se ao indivíduo que não só sabe ler e escrever, mas usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, posiciona-se e interage com as exigências e a sociedade diante das práticas de linguagem, demarcando sua voz no contexto social. O professor de língua portuguesa precisa, portanto, propiciar ao educando a prática, a discussão, a leitura de textos das diferentes esferas sociais, sobre o exposto, depende-se que as práticas discursivas abrangem, além dos textos escritos e falados, a integração da linguagem verbal com as outras linguagens, os multiletramentos. Então, um dos pontos importantes que as diretrizes propõem é, além de nós trabalharmos com os letramentos, é trabalhar com os multiletramentos. Então, já em 98, em 2000, quando se propõe, então, se trabalha com os multiletramentos, é a questão dos textos multimidiáticos, né? E aí vem agora a BNCC, que trabalha justamente com essa questão. Mas o ponto central é a questão do trabalho com gêneros. Então, quando nós falamos trabalho com gêneros, deve-se levar em conta que a língua é um instrumento de poder e que o acesso ao poder à sua crítica, ele é legítimo e é um direito para todos os cidadãos. Então, quando nós falamos em gênero, tem um autoestudo, né? Tem uma unidade, inclusive, no nosso e-book, que fala justamente a respeito dos gêneros. Nós temos a nomenclatura gêneros discursivos, que vem na esteira de Bakhtin, e nós temos a nomenclatura de gêneros textuais, que vem na esteira justamente de Broncar, ou do ESD, do interacionismo sócio-discursivo, né? E a escola não pode trabalhar só com a norma culta, ela precisa trabalhar também com as variações linguísticas, e aí entra a questão dos gêneros discursivos, gêneros textuais também. Os gêneros, de acordo com Bakhtin, são os tipos relativamente estáveis denunciados, marcados sócio-historicamente, porque se relacionam diretamente com as diversas situações da vida. E é cada uma dessas situações que determina a existência de um demais gêneros. Nós podemos dizer que é a pluralidade de textos que existem marcados sócio-historicamente, então, que nós temos aí a respeito dos gêneros. Um ponto importante para Bakhtin, que os elementos do enunciado, que os elementos do gênero para Bakhtin, são o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional. Eles influenciam, então, a escolha do item lexical utilizado, visando a adequação do gênero à finalidade de um determinado enunciado. Nós vamos acompanhar, aí vocês podem acompanhar pelos slides, um exemplo que nós temos da professora Alba Perfeito. Nós podemos dizer que para produzir um texto, nós temos em mente que o leitor há um estilo que reflete a individualidade, há intenções, e que para atingir os objetivos, seleciona-se dentro dos vários gêneros aquele que mais condiz com uma situação comunicativa. Por exemplo, se eu quero convidar alguém para um determinado evento, eu vou promover um convite. Se eu quero, por exemplo, fazer uma reclamação, eu vou fazer uma carta reclamação. Então, dependendo da minha intenção, eu faço um determinado gênero. Então, de acordo com a professora Alba Perfeito, nós temos o exemplo de uma receita. Então, nós acompanhamos lá o exemplo nos slides. Nós temos lá, Dona Getrudes, dona de uma doceria e de uma arquitetoria de primeira, estava buscando novas receitas para variar seu cardápio. Para isso, acessou a internet e encontrou a receita abaixo. Leia, pavê de morango. Ingredientes 4 potes de queijo cremoso sabor morango 1 xícara de leite 1 xícara de açúcar 1 pacote de biscoitos de maizena 1 caixa de morangos lavados e picados Modo de fazer Retire o queijo cremoso dos potinhos e coloque em uma tigela. Guarde à parte. Em um prato fundo, misture o leite e o açúcar. Mole rapidamente os biscoitos de maizena nessa mistura. Forre o fundo de uma travessa pequena com uma camada de biscoitos. Depois, coloque uma camada de queijo cremoso sabor morango e espalhe parte dos morangos. Repita essa operação mais duas vezes, sinalizando com os morangos. Leve à geladeira e sirva gelado. Rendimento, receita para seis pessoas. Receita adaptada de Nestlé. Então, de uma forma geral, nós observamos que o gênero receita, ele é composto no mínimo de três partes. Nós temos lá os ingredientes, o modo de fazer e nós temos o rendimento. Hoje, as receitas trazem, inclusive, calorias e outros ingredientes e outras questões a mais. Mas nós podemos dizer, de acordo com o Bakhtin, que o contexto de produção da receita, nós temos lá. Quem é o autor e o enunciador? Então, o autor e o enunciador da receita, muitas vezes, não é identificado. Outras vezes, é algum especialista no assunto que escreve para jornais ou revistas ou publica nos jornais. Em todos os casos, é alguém que sabe fazer uma determinada comida e que pretende ensinar como fazer. Então, nós temos os casos, por exemplo, na televisão, nós temos vários programas de televisão que apresentam, por exemplo, receitas de comida ou de bebida também. Destinatário. Leitores de jornal, revistas e livros de culinária. Alguém que pretende fazer uma determinada comida. O objetivo. Fazer com que o destinatário possa fazer comidas a partir da leitura da revista, da receita. Local de publicação. Livros de receita, jornais, suplementos semininos, revistas, cadernos de receitas, embalagens e produto. Qual que é o conteúdo temático? No nosso caso aqui, específico, é a comida. Organização geral. O título. Em geral, é o nome da comida que será preparada. Ora, ninguém vai colocar lá um pavê de morango, vai fazer um pavê de abacaxi. Então, é o nome da comida que vai ser preparado. Os ingredientes. É uma lista de ingredientes que serão utilizados com a respectiva quantidade. E é muito importante que a gente siga aquela quantidade específica para fazer aquele determinado produto. Modo de fazer o preparo. É uma sequência ordenada. Também uma coisa importante nas receitas é que você siga aquela sequência ordenada dentro das receitas. Tempo de preparo. A informação sobre o tempo de preparo. Nas receitas, também um ponto importante, quando se fala sobre o tempo de preparo, é que muitas vezes esse tempo de preparo varia de acordo com o forno, muitas vezes, quando vai ao forno, porque depende do forno das pessoas. O rendimento. Informação sobre a quantidade que será produzida. E a caloria, que muitas vezes ela é opcional. As marcas linguísticas e enunciativas. As marcas de enunciação. Nós sabemos que é um texto impessoal. Ele usa a terceira pessoa do ponto de vista morfológico com marcas de segunda pessoa. Então, esse é um ponto importante para nós, professores de língua portuguesa, trabalharmos. Normalmente, o modo verbal é usado o modo imperativo. O uso de adverbos, ele é fundamental dentro da receita. Adverbos e locuções de modo. Então, mexa lentamente, levemente, bem devagar e, eventualmente, de tempo. Depois, em seguida, 20 minutos. Seleção lexical. Então, nós vamos ter lá, nomes de alimentos e temperos. Então, nós vamos ter adjetivos e locuções adjetivas específicas. Por exemplo, brando, fresca, média. Verbos específicos de atividades culinárias, como cortar, picar, lavar, misturar, bater, despejar, colocar. E aí, quando nós vamos trabalhar isso para a sala de aula, o que nós podemos fazer quando a gente passa para a sala de aula? Nós podemos, por exemplo, apresentar o gênero. Os textos que indicam, prescrevem o modo de fazer, produzir pratos, comidas, são chamados do quê? Então, nós podemos perguntar para o nosso aluno do que eles são chamados. De receita. Nós podemos perguntar regulamento, notícias, bulas de remédio, receitas. Há um autor explícito na receita em questão? Então, nós sabemos que na nossa receita não existe. Ele é adaptado da Nestlé, mas não tem um autor específico. Você considera importante que as receitas apresentem um autor? Por quê? Seria importante que ele tivesse um autor porque ele dá maior credibilidade. Não é isso? Se nós pegamos uma receita, por exemplo, da Ana Maria Braga, e uma receita que vem do povo em geral, qual receita você faria? Então, nós temos aí uma questão de credibilidade. Que habilidades uma pessoa precisa ter para criar uma receita? Você conhece alguém que inventa receitas culinárias? Quem? E assim, na sequência, então, nós temos algumas questões que podem ser trabalhadas quando nós falamos do contexto de produção em relação ao autor, texto, leitor. No tema e na construção composicional. Então, qual o tema dessa receita? Que outro título você sugeriria para esse texto? O gênero receita deve ser organizado com duas partes básicas. Quais são elas? Então, nós já falamos, né? Ingredientes e modo de fazer. Quais outras partes podem ser organizadas nas receitas? Também a gente já comentou. Por que existem números na parte dos ingredientes e no modo de fazer, não? Então, para uma receita importante é a quantidade, justifique sua resposta. As calorias são e díam informações relevantes para que público-alvo? Marcas linguísticas e inunciativas. O modo imperativo expressa apelo, pedido, ordem, sugestão ou comando. Qual é o efeito de sentido desse verbo no texto? Justifique sua resposta com um exemplo no texto. Então, nós sabemos que é uma ordem, né? Então, é realmente, dentro da receita, ele é uma ordem. Na frase, forre o fundo de uma travessa pequena com uma camada de biscoito. O adjetivo pequena estabelece uma característica importante no que se refere ao tamanho da travessa e na produção do pavê. Qual? Porque pequena depende da quantidade, então, dos ingredientes. As marcas dos produtos foram omitidas, porém, no rodapé da página aparece a informação de que a receita foi adaptada do site da Nestlé. Quais os tipos de produtos comercializados pela Nestlé? Há no texto algum produto que possa ser relacionado a essa empresa? Então, nós sabemos, por exemplo, que o queijo cremoso, nós temos lá o danoninho, por exemplo. Repita a operação mais duas vezes. Reescreva a frase acima retirando a palavra mais. Então, nós temos uma diferença de sentido. Você deve ter observado a mudança no sentido. E aí nós temos algumas sugestões de exercícios que podem ser feitos. Então, a professora fez algumas sugestões de exercícios que poderiam ser feitos em sala de aula. Você deve ter observado a mudança no significado do enunciado. Indique qual das ideias abaixo produzida pela palavra mais. Mole rapidamente os biscoitos de maizena nessa mistura. A palavra rapidamente produz sentido de... A não observação dessa palavra poderia causar problemas na execução da receita. Por quê? Claro, gente. Se nós não misturarmos rapidamente e deixarmos o biscoito de maizena muito mole, ele daria alguma questão. Então, sugestões de produção de texto. Modifique a receita pavê de morango para ser consumida por 12 pessoas. Produza a receita para pessoas para evitar as calorias. Invente e crie uma receita de doce de salgado. Então, se nós observarmos, nós pegamos lá o gênero receita e usamos as características do gênero de Bakhtin. Então, foi isso que a professora Alba fez. E aí, isso pode ser feito com qualquer gênero. Essas atividades nada mais foram feitas, foram produzidas a partir do que nós podemos dizer das sequências didáticas, que é outro módulo que vocês têm dentro dos módulos lá e do e-book também. Então, Schneule, Dolls e Noverras, eles falam que as sequências didáticas têm como aportes teóricos o interacionismo sociodiscursivo de Broncar e como vertente didática, então, Dolls, Noverras e Schneule. E a transposição didática dos gêneros, trazida pelos PCNs e adotada pelas DCS, requer uma organização sequencial e modular do fazer pedagógico, aqui o ISD denomina de sequência didática, Doravante e SD. Então, sempre que vocês observarem nos textos lá, SD significa, então, sequência didática. O que é uma sequência didática? É pegar, por exemplo, gênero receita, estabelecer vários módulos como foram feitos ali, por exemplo, trabalhar o imperativo, trabalhar o verbo no imperativo, trabalhar os adverbos, trabalhar a questão do sujeito, trabalhar, por exemplo, a questão do tema e aí nós trabalharemos, chegaremos à produção final da receita. A sequência didática, ela é um conjunto de atividades relacionadas entre si e planejadas para o ensino de um conteúdo específico, abrangendo todas as etapas de ensino. É organizada de acordo com os objetivos que o professor especificar e envolve atividades tanto de aprendizagem quanto de avaliação. Schneule e Dolls, eles têm esse esquema para nos mostrar como que deve ser uma sequência didática. Então, nós temos a apresentação da situação, então, nós vamos, por exemplo, mostrar como que deve ser o gênero receita. Vamos imaginar que ninguém saiba como fazer uma receita. Então, nós mostraremos como que deve ser o gênero receita. A produção inicial, iniciaremos com uma produção de uma receita. Trabalharemos as dificuldades dos alunos, né? Por exemplo, o módulo 1, trabalharemos com os herbos. Módulo 2, trabalharemos com qual é a temática, então, por exemplo, como que deve ser construído o gênero receita. E a produção final, a produção de uma outra receita. Então, de uma forma geral, gente, nós vimos hoje com as diretrizes que elas nos trazem aquilo que os PCNs nos falam. Que o ensino de língua portuguesa deve ser pautado, então, nos gêneros textuais ou discursivos. Que esses gêneros, de acordo com o Bakhtin, trabalham com o tema, com o conteúdo e com o estilo. Que eles trabalham com as sequências didáticas, certo? E que aí nós temos certas questões que nos permeiam, né? Que permeiam, então, o ensino de língua portuguesa. Ok? Muito bem. Qualquer dúvida, gente, não deixem de acessar o fórum de dúvidas e o chat que nós temos todas as terças às 19 horas. Ok? Uma boa semana, uma boa aula para vocês. Legenda Adriana Zanotto